Vamos falar de um incêndio que aconteceu agora, ontem, no finalzinho da tarde, e durou até de noite, tá? No finalzinho do franciscato ali, zona sul de Londrina, num fundo de vale, um fogo que acabou assustando os moradores, não exatamente pelas chamas, mas o lixo ali, com fogo, acabou sendo consumido e essa fumaça, extremamente densa, tomou conta da região, e de verdade, gente, aí quem tem algum problema respiratório, pessoal de mais idade, a criançada, sofre, sofre muito com isso, né? Pedro Marconi esteve no local. O incêndio assustou os vizinhos que gravaram os problemas gerados pelo fogo. As chamas eram tão intensas que chegaram a encobrir até as árvores e ameaçavam atingir os barracos. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados na rua Pedro Pereira da Silva, nos fundos do Jardim Franciscato, região sul de Londrina. O fogo teria começado perto de um barranco, mas com o tempo seco e o vento logo se espalhou. Foram necessários mais de 10 mil litros de água para combater a queimada. O trabalho foi com o dia claro, mas quando anoiteceu, a apreensão tomou conta da vizinhança mais uma vez. Focos voltaram a aparecer e os moradores tiveram que intervir. Um barranco que começou a pegar fogo no meio da tarde. O Corpo de Bombeiros veio até aqui. Dois caminhões, mais de 10 mil litros de água foram usados aqui para combater as chamas. E agora o fogo está retornando. E os vizinhos estão com mangueira aqui apagando esses outros focos do incêndio que está voltando aqui nesse barranco do Franciscato. E a fumaça é muito, mas muito forte aqui. É difícil até a gente ver o final do barranco se não fosse o fogo. E aí eu estou com máscara e estou sentindo aqui o cheiro forte da fumaça. Porque dá para ver de lugares longes, aqui da região sul, já essa cortina de fumaça que acabou se formando no barro. E até vai me tampando de tanta fumaça. O seu Aires, ele tem uma reciclagem aqui do lado. E é um dos que estão com mangueira aqui tendo que combater o incêndio. Seu Aires, como que começou esse fogo? Então, esse fogo, quando eu fui ver, ele já estava lastrado. Aí não tinha como eu fazer mais nada. Aí eu só fui protegendo as beiradas de lá de lá e a do outro para a gente manter ele no meio até o bombeiro chegar. Mas frequentemente acontece isso daí. Só que quando eu vejo, eu consigo apagar, que aqui pertinho aqui a gente paga, né? Mas hoje não deu certo, não. Ou seja, aqui alguém colocou fogo e isso foi se alastrando. É, talvez pode ser uma bituca de cigarro, a pessoa jogou e saiu andando, né? A gente não viu, né? Então a gente não sabe. De repente pode ser um fumante, jogou o cigarro e aconteceu isso daí, né? E o tempo seco? Tempo seco, bastante espuma, essas coisas que a turma joga aqui, né? É isso aí que trouxe um problema aqui, né? O problema do lixo, que aí, quando tem esse tipo de situação que o pessoal coloca fogo aí, ou até joga uma bituca, uma coisa simples, acaba se espalhando. E com esse tempo seco, o mato fica fácil para o fogo pegar outros espaços. E no caso, esse barranco aqui, no franciscato. Segundo os moradores, a dor de cabeça é constante com quem coloca fogo no terreno. Quem mais sofre são as crianças, os idosos e aqueles que têm doenças respiratórias.